É porque com todo esse trabalho que você está fazendo, desde lá de 2015, com a comunicação, com a Old, e agora com o Corinthians, apareceu uma oportunidade para você fazer parte da Comissão Técnica da Seleção Brasileira. No jogo que deu a classificação, na janela, né? Que deu a classificação para a Copa do Mundo. Que momento, né? É, exatamente. Foi muito gostoso. Foi muito bom participar disso, foi muito bom. Mas não são aquelas coisas que você vai ticando na vida, assim, de sonho realizado, coisas que eu não imaginava que eu poderia estar e estou, né? Acho que tem o meu trabalho, mas eu tenho que agradecer muita gente, assim. Tipo, o Diego, mais uma vez, assim, que sempre mantém contato comigo, a gente está em clubes diferentes, né? Até rivais, assim, mas a gente sempre tem contato sobre o basquete mesmo, sobre como a gente está evoluindo e tal. E aí me convidou para essa missão, precisou ali, a pessoa que estava ali, o Bruno Valentim, ele não pôde ir nessa última janela. E aí me convidou, eu falei, vamos nessa. Eu pedi a autorização do Corinthians, obviamente, né? Claro. Para me liberar. O Corinthians também, mais uma vez, foi super, a diretoria, super... Pô, apoiou, vai, claro, para a gente é importante que esteja lá também. E fui, pô. E aí eu falo para os caras, eu brinco, né? O que eu contribuí nessa seleção foi para levar o Corinthians para lá. Foi assim, ó. Não vai ser no primeiro jogo. Não vai ser contra o Corinthians. Vai ser nos 45 do segundo tempo contra os Estados Unidos em casa, com o ginásio lotado. Para mim é histórico esse momento, assim, de ganhar em uma classificação desse jeito, com o ginásio no Brasil fervendo, torcendo para basquete. Acho que é um grande momento, assim, muito mérito de todo o trabalho que a confederação, que a seleção tem feito para construir. E até o formato da eliminatória trouxe a isso. Tipo, o time poder jogar no Brasil. Pô, você, eu ouvi até você falando isso, jogou poucas vezes no Brasil, né? Uma delas, puta aí... Torneio oficial que eu joguei no Brasil. Foi o Olimpíada. Foi o Olimpíada. Que, aliás, eu tenho... Você jura? Gabriela, eu vou usar esse podcast para registrar várias coisas. Pode. O Guilherme Joronini me ofereceu, a gente trabalhava junto, né? Me ofereceu a oportunidade de assistir Olimpíada em casa, no Brasil, em lugares super... Você também pode estar ali, super privilegiados. Puta... Mas, assim, foi uma sensação... Ah, é? Você estava lá. Assistir todos os jogos. A sensação da... Vocês ganharam da Espanha. Espanha. Que foi um dos melhores jogos que eu... Não foi. Inclusive, esse jogo, essa classificação da Espanha, eu não só estava lá, como eu registrei um dos momentos mais fofos do basquete brasileiro e deste casal, que foi quando ele saiu correndo para comemorar e te abraçou. Ah, para me abraçar e eu xinguei muito ele. Eu também. Você está doido. Tá vendo? Você faz um momento fofo. Não falei. Não, eu não xinguei. Foi fofo, mas a gente estressou muito. Foi muito tempo. Então, aquele foi um dos melhores jogos que eu assisti, o mais bonito, assim, de o Brasil, assim, ganhar. Depois a gente tem, lógico, também a gente tem um trauma poucos dias depois também. Mas também foi um jogo super importante, assim, de estar lá e viver aquilo, mas foi um trauma. De esperação, é. O jogo da Argentina foi um trauma para todos os jogos. Deixa para lá, deixa no gelo. Deixa no gelo. Deixa no gelo. Mas foi bom estar ali. Foi um momento importante estar ali. Sim.